Aquela pegada, né gente? Nem sempre porque sou famoso ganharei o reality. O Bin Laden aí é um exemplo disso, não só ele, os outros todos que saíram. O Rodriguinho, Vanessa Lopes que desistiu, Vanessa Camargo, Yasmin Brunet e o próprio aí, né? E a gente vê que nem sempre é o famoso que leva a essa. Até porque o Davi já ultrapassou aí nas redes sociais o MC Bin Laden em número de seguidor. Então muita gente fala que Camarote sim atrapalha o reality, né? Mas eu acho que o Boninho agora com essa nova estrutura do reality show, né? Com o próximo Big Brother 2020. O Boninho já toma outras decisões aí, né? Não vai ter mais famosos. Provavelmente acho que não, porque agora vai ser um reality show entre famílias, amigos, colegas. E vai ser em dupla, vai entrar dupla. Eu e minha esposa, você e seu irmão, eu e meu tio, meu tio e minha prima. Aí eis a questão, será que vai ter camarotes também nesse novo Big Brother que vem por aí? Fica a grande dúvida, hein? Será ou não? Bom, a grande especulação é que não, que será povão. Então, como o próprio Tadeu falou, inscrições vão ser abertas. E você que tem ali sua... gosta de reality show, gosta do Big Brother, pode sim se inscrever para esse novo modelo aí. Alá a PowerCamp, né? Da Red Record. No novo Big Brother, que é Big Brother das famílias, dos amigos, dos colegas, do tio, avô, avô, primo. Vai ser surpreendente. Eu quero mesmo ver como é que vai ser esse novo formato. Será que vai dar certo? Será que não vai dar, hein? Então é isso. Nem sempre o famoso ganha um reality. Olha aí, o Davi é a prova viva. Um cara que ninguém nem conhecia e hoje é um dos caras mais conhecidos aí do Brasil.